Já estou cansada com esse roubo Esse bandido que sempre estou dando a entrar em minha casa Essa madrugada já me invadiram a minha casa Até quando, meu Deus, até quando? E esses polícias que não estão fazendo nada, meu Deus Meu braga não se mente, na tua banda estão lutar Tropa não se mente, no teu gueto estão lutar Meu braga não se mente, na tua banda estão lutar Não se mente, só ainda podem te matar Isso é babulo dos cota, mãe, é babulo dos cota Babulo dos cota, isso é babulo dos cota Isso é babulo dos cota, mãe, é babulo dos cota Babulo dos cota, isso é babulo dos cota Eu vivo num bairro onde os fatos são reais O povo chora gritando a fim de ter uma paz Tenho trilhado o caminho, mas nem todo lado passo Agradecer pela vida, porque mais um dia foi Estamos em tempo de paz, mas nós sonhamos com guerra De manhã, quando acordamos, temos sempre um caso novo Já passamos da doença, mas isso me faz lembrar covid Eles dizem é que ficou, parou, ninguém recua Trouxe a pedido do povo pra ver se isso minimiza Deixar da vida de grupo e apostar no novo passar Meu braga não se mente, na tua banda estão lutar Tropa não se mente, no teu gueto estão lutar Meu braga não se mente, na tua banda estão lutar Não se mente, só ainda podem te matar Isso é babulo dos cota, mãe é babulo dos cota É muito babulo dos cota, os putos estão a se mudar Isso não é sentinela, realmente é uma despertar Quer viver na solidão, quer e sempre é vida má Tua vida é muito babulo, será que tá bom assim? Gatuno, depois que sofreu tua mãe Ela luta pra comer, mas tem que pagar fiança Sinceramente dizendo, não mereces confiança Depois de muito babulo, quem te babula é tua mãe E aí meus manos, batalham pra ter o que é você Porque a vida de grupo não compensa Não compensa Sinistro pro beat Isso é babulo dos cota, mãe é babulo dos cota Babulo dos cota, isso é babulo dos cota Isso é babulo dos cota, mãe é babulo dos cota Babulo dos cota, isso é babulo dos cota Babulo dos cota, mãe é babulo dos cota Obrigado.